Oi meninas do YouTube, no blog de hoje vou mostrar para vocês um passeio que a gente vai fazer com as crianças e aproveitar para andar de monociclo. Estou aprendendo um novo aparelho do circo. Decidimos levar as nossas crianças para brincar no lago de Paranoá. Ela não podia ficar de fora, minha mãe veio junto. Agora vem com a gente para você acompanhar esse nosso passeio pelo lago. Ah, e essa catatauzinha aqui é a nossa filha Liz Brock. Ela tem 3 anos de idade e é a nossa primeira filha nascida no circo. Ah, e ela disse também que quando crescer vai ser uma bailarina e uma palhaça. Hoje é domingo e a sensação da temperatura é de 38 graus. Então trouxemos eles para brincar um pouquinho com água. Papai Lai trouxe a nossa bagagem onde vai estar todos os nossos mantimentos de sobrevivência. Minha mãe já com 50 anos trouxemos uma cadeirinha para ela para apoiar essa coluna dela que já não está tão boa. Mas ela vai ajudar aí com as crianças. Vamos treinar monociclo, não acredito. Você acha que eu consigo mesmo aprender esse novo aparelho de circo? Deixe aí nos comentários. Dar para notar que as crianças estão aproveitando muito esse passeio. E eu estou aproveitando para aprender o mono. Agora já são, vai dar praticamente 5 horas, né? O horário do sol já está descendo já. E ainda continua cheio por aqui. O horário do sol já está descendo já. O morro do sol já está descendo. O sentimento que eu tenho é que nós estamos colecionando memórias. Eu percebo que esse portal da maternidade que a gente abriu, a gente também está aprendendo no mesmo tempo que estamos ensinando. Você já parou para pensar que mesmo que vivemos no aqui e agora, quando nós produzimos conteúdos para o YouTube, outras gerações vamos ver. E as nossas experiências compartilhadas aqui vão inspirar muitas famílias e quem sabe fazer deste lugar um mundo melhor. Estou aqui com a vovó Maria e Miguel Grock, a gente não colocou ele na água porque está muito frio e o tempo fechou muito rápido, a gente chegou já no fim da tarde, a gente só vai procurar agora um brinquedo para eles. Espero que vocês tenham gostado do vlog, já deixa o like de vocês, para incentivar eu trazer mais conteúdos para vocês de maternidade. Eu estou aí na busca de monetizar o meu canal. Eu não consegui bater as 4 mil horas, eu não sei o porquê, porque eu posto muitos vlogs aqui e posto muitos shorts, 3 shorts por dia. Mas, entre aspas, talvez eu sei porque eu não consegui bater, porque eu não estou usando estratégias. Então, vou ter que modificar os meus vlogs, meus shorts, para eu conseguir atingir um público maior. Mas, até que isso aconteça, eu vou publicando do jeito que eu tenho o costume, do jeito que eu sei, até eu estudar melhor, para eu conseguir crescer o meu canal aqui no YouTube. Compartilhe esse vlog, então, para eu conseguir bater essa meta aí de monetizar o meu canal. E até o próximo vlog, tchau!